Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra se ele continuar, beleza? E bom, galerinha, vamos fazer uma coisa aqui, ó, esse vídeo que batei recorde de likes, ó, recorde, recorde mesmo, mano Tem que arrebentar o botão de gostei, eu vou tatuar alguma coisa a ver com o universo de Naruto, de Boruto, entendeu? Tem que bater o recorde de likes, mano, se você quer ver essa tatuagem sendo feita, mano, que vai ser muito louca mesmo Então, mano, se você quer ver isso, deixa seu like, porque é muito importante, beleza? E bom, galera, hoje, 7 horas, saiu um vídeo de curiosidade sobre Boruto Foi um vlog que eu fiz, mano, ficou muito legal, eu fiz até o Rasenha no vlog Então, mano, se você perdeu, corre aí no canal e confere, beleza? Porque é muito importante mesmo, beleza, galerinha? E bom, se a gente pegar bastante like também, eu vou fazer um especial, velho, um especial de meia hora de Boruto de Saruto, beleza? Mas, mano, tem que pegar muito like, muito like, muito mesmo, beleza? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? E manda esse vídeo aqui pra duas pessoas, dois amigos seus, ou manda no grupo, sabe? Em vez de mandar o gemidão do zap, manda o vídeo do Wolf, que é mais legal, demorou? Então é isso aí, galera, eu espero que todo mundo curte o vídeo e apoie, demorou? Então, eu pedi com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, aonde será que aquele Kawaki se meteu? Meu Deus do céu, não é possível que ele já foi embora daqui! Ai, esse cara, ele me irrita! Não é possível que ele comeu um fruto do poder agora! Bem agora, ele deu um jeito de ficar realmente forte! Agora eu acho que vai ser bem complicado, só que eu acho que a gente consegue ainda derrotar ele! Eu, meu pai e o tio Sasuke, a gente consegue derrotar ele ainda, eu acho! Tá, só que ainda falta algumas horas pra gente ir lá salvar a Sarada! Eu tenho que falar com o tio Sasuke sobre isso, eu vou ir voando mesmo! Acho que ninguém vai me ver agora! Tá, tudo bem! Deixa eu chegar por aqui! Olha que legal a Sakunai! Ó, Izuni, é muito legal a Sakunai! Se esconde, se esconde, se esconde! Oi, oi! O que você tá fazendo? Não, não é nada não, não é nada não! O que você tá escondendo aqui? Não é nada, não é nada aqui não! O que você tá escondendo aqui, tio Sasuke? O porquinho Itiha tava por aqui! Ah, o porquinho Itiha! Eu vou fazer um bacon dos porquinhos Itiha daqui a pouco! Ai, meu Deus do céu! Tá, ó! Ai, meu Deus, ele tá vendo na minha mão! O que que é isso? Você tá vendo na minha mão, né? Tô! O que que é isso? Não é nada, não é nada! Fala logo! O que que é isso? Que eu tenho uma coisa pra te falar, mas fala antes isso! Tá bom, lembra do seu avô? Lembro, mas eu nunca conheci ele, né? Então, isso aqui foi um presente... Eu tenho três presentes pra você! Três presentes do nada, assim? Sim! Só que, tipo, um deles é do Naruto, tá? Do meu pai? Isso! Que presente? Ó, esse aqui... Ó, esse aqui é do seu pai, ó! Só que, na verdade, veio do seu avô, tá? Mas o que que é isso? É uma kunai isso daqui, o que que faz? Joga uma kunai, por exemplo, lá no final, lá vai! Ai, meu Deus do céu! Tá, na minha casa mesmo? É! Ah! Como assim? Tá vendo? Como assim? Ah, eu já sei! Porque o meu avô tinha aquele jutsu do relâmpago! Aonde ele jogasse a kunai, ele ia se teletransportar! Isso mesmo, tem... Tá vendo que tem uma fitinha aí? É um jutsu isso aí, tá vendo? E você me deu ela? Sim! Nossa, que legal, deixa eu ver isso! Será que se eu for... Sei lá... O Kakashi também aceitou de dar ela! Olha isso! Meu Deus, que legal! Aonde eu joga kunai, eu vou! Meu Deus, que da hora! Gostou? Gostei, obrigado, tio Sasuke! E... Olha! Ó! Olha isso! Isso... É um... Meio que um... Uma soqueira, um soco inglês de chakra! Sim, agora dá pra ver que você tem muito chakra mesmo na sua mão! Mesmo... Você não sendo o dono disso aí, oficial... Isso aqui já tá mostrando que tem chakra em você, tá vendo? Meu Deus, tá azul! Olha isso, tio Sasuke! Uhum! Será que é forte? Deixa eu te dar um soco com isso! Não, 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 não! Agora não! Só um soquinho! Não, agora não! Ai, tá bom! E qual é a outra coisa? E eu... A última é um presente meu, tá? Um presente seu? É... Eu remodelei... Lembra a espada que eu tinha? A minha? É, você me deu uma aqui! Então, eu remodelei ela e eu fiz uma pra você, tá? Você fez uma espada nova pra mim? Sim! Mentira! Ó! Bem melhor, né? Tem até os símbolos utinhas ali, tio Sasuke! Sim! Meu Deus! Especialmente pra você! E ela... Meu Deus! Meu Deus, tio Sasuke! Eu tô muito feliz! Obrigado! Nossa! E cuidado dela, bem afiada, tá? Não coloca o dedo ali! Deixa eu acertar você! Não, não sai! Isso que vai me acertar! Ai, tio Sasuke, isso é muito legal! Que legal os presentes! Isso vai ser muito útil! Porque eu tenho uma péssima notícia, tio Sasuke! O quê? Ah, eu sei que a gente tá num clameio de presente, coisa legal! Mas aconteceu uma coisa muito séria, tio Sasuke! Ai, vai dizer que é sobre o Kawaki! É exatamente sobre o Kawaki! Ah, não! O que aconteceu agora? Senta que eu acho que você vai cair duro pra trás! Tio Sasuke! Tá! Fala! Ele veio até mim ontem e ele me mostrou uma nova forma dele! Uma nova habilidade dele! O quê? Uma nova habilidade dele? É, e não é qualquer habilidade! Ele fez uma coisa que eu acho que a gente tem que se preocupar! O quê? Você sabe que ele é amigo, parceiro dos outros Tsutsukis, né? Sim! E você sabe que esse clã, eles viajam pelos mundos buscando as árvores dos poderes pra comer e ficar mais forte, né? Ah, verdade! Isso é verdade! Então, o Kawaki me encomendou, meio que falou pros amigos dele, do clã Tsutsuki, buscar o fruto do poder e ele comeu bem na minha frente e ele se transformou, tio Sasuke! Então ele tá bem mais forte que antes? Sim, ele tá tipo a Kaguya quando vocês selaram ela, você e meu pai! Meu Deus! Então ele tá super forte, sério! Ele até ganhou o Kajato também igual eu, sabe? Então, ele tá bem forte! Meu Deus! E agora? Ficou muito mais difícil! Eu até ia te mostrar meu novo poder que eu tinha conseguido com essa kunai aqui! Qual? Ó! Sinore! Nossa, que legal o Tsutsuki! Tá vendo? Ela se transforma, tá vendo? Eu ia te mostrar isso, mas agora a situação mudou! E agora o que a gente pode fazer? Tá, eu tenho uma ideia! Faltam algumas horas pra gente ir até essa farada, né? Sim! A gente vai ter que combinar nossos ataques, tio Sasuke! Infelizmente, tive que combinar esses dois ataques! Nossos dois ataques? É! A gente vai ter que usar tudo que a gente tem pra salvar ela! Ou, se tudo isso der errado, a gente não conseguir derrotar ele... Meu Deus! Um de nós vai ter que ficar lá na hora! E a gente vai na hora, pode ser? Tudo bem! Ainda temos o chakra, pelo menos, da Naomi também com a gente! É! Então a gente vamos pra lá agora, que eu acho que tá faltando pouco tempo! Vamos! Tá, eu tô voando, né? Não, não, não! Você vai dar muita bandeira! Ah, tio Sasuke, ninguém tá olhando! Ai, vem, vem, vem aqui, vem! Aonde? Vem, normal! Tô indo, tio Sasuke! Te espero lá fora! Cê tá voando! Eu sei! Boruto, volta aqui! Boruto! Tio Sasuke? Cadê ele? Boruto! Oi! O que você fez? Nada! Ai, tá, vamos logo, então, vai! E eu tenho um palpite onde pode ser esse lugar, que você sabe? Porque eu tô sentindo meio que eu tinha a cara dele! Ah! Eu acho que ele tá num lugar próximo da gente! Sabe aonde? Num lugar próximo? Onde? Naquele esconderijo do Orochimaru! Já que o Orochimaru sumiu, eu acho que ele pode tá lá, porque é aqui perto de Konoha! Verdade! Que nem eu, já que eu fui visitar esses dias o Kawaki, tava no... Você foi visitar o Kawaki? Não, não, não! Por que você visitou o Kawaki? Não, não é nada importante, não! Por que você visitou o Kawaki? É a missão secreta que eu não posso te contar! Não, agora você vai me contar por que você visitou o Kawaki! Não posso te contar, entendeu? Não posso te contar! Tá, será que ele tá no Orochimaru mesmo? Por que você visitou o Kawaki? Ai, coisas importantes que eu não posso te falar! Tá bom, tá acontecendo alguma coisa estranha, por isso que eu tava no Vila da Areia e por isso que eu tava no Konoha também! Não, isso não tem nada a ver! Por que você visitou o Kawaki? Então, por isso mesmo, tem a ver com isso! Você foi até ele? Eu queria ver se ele tinha alguma coisa a ver com isso, entendeu? Tio Sasuke, você tá muito estranho! Ah, tá! Tá, Tio Sasuke, a gente tá chegando perto da onde é esconderijo dele, então vamos! Vamos, vamos! A gente tem que salvar a Sarada, meu Deus do céu! Tô sentindo vários chakras ao mesmo tempo! Eu também tô sentindo, mas deve ser alguns capangas dele, certeza! Só que, percebe bem, esses chakras estão parece que grudados um ao outro! Isso é verdade, será que o exército dele é de Naomi e Sarutu? Peraí, peraí! Meu Deus! Ai, meu Deus! Cuidado, cuidado, meu Deus do céu! Sai! Deixa eu ajudar você! Vai! Ai, meu Deus do céu! O que a gente vai fazer? Calma, calma, calma! Tem mais aqui, eu vou derrotar esses aqui! Calma, eu vou te ajudar, Tio Sasuke! Vou te ajudar, meu Deus do céu, eles são muito! Boruto, cuidado! Cuidado, Tio Sasuke! Eles são muito, eles são poderosos, eles não vão morrer tão fácil, cuidado! Usa seu Hazen Shuriken, Boruto! Tá, tô usando... Tá, meu Deus do céu, mas parece que eles voltam à vida, Tio Sasuke, meu Deus do céu! Boruto! O quê? Faz o seguinte... O quê? Deixa aqui! Não, Tio Sasuke, eu não vou deixar você sozinho aqui! Deixa ele aqui e vai lá falar com o Kawaki, vai! Não posso deixar você sozinho aqui, eu não vou deixar! Vai, Boruto, logo, vai! Certeza? Tenho! Eu vou cuidar dele sozinho! Tá, eu vou usar a cunada do meu avô, acho que vai ser importante agora... Tá, acho que eu fui... Ai, meu Deus! Tá, tô dando a base do Kawaki! Tio Sasuke, cuidado, alguma coisa você grita! Tudo bem, relaxa! Meu Deus do céu, viu? Tá, deixa eu ir, deixa eu ir... Ai, meu Deus do céu... Toma! Meu Deus do céu, você tá lutando contra a Saruta e Naomi ali! Isso é muito... Ai, isso é muito mal, meu Deus do céu! Ai, como será que o Tio Sasuke tá lá fora? Tá, eu preciso tomar cuidado aqui... Tá, eu tô sentindo dois chakras, um quase não existindo e o outro muito grande! O que será que é isso? Ai, meu Deus, realmente é aqui! Realmente é aqui! Meu Deus, ele realmente... Kawaki! Kawaki, solta a sarada agora! Ah, você veio então, finalmente... Solta a sarada agora, Kawaki! Daqui a pouco eu não vou responder pelos meus atos! Como assim? Você não vai me obedecer? Você vai fazer o seguinte... Pra eu soltar a sarada, você vai ter que entrar dentro dessa sala aqui! Eu não vou entrar, eu vou salvar a minha mulher! Você volta aqui! Que coisa é essa que você tem nova, então? Kawaki, eu sempre aprendo coisas novas, diferente de você! Eu nunca preciso trapacear pra conseguir as minhas coisas! Ai, Kawaki! Kawaki, você tá me irritando! Kawaki, cadê você? Cadê você? Eu não vou deixar você ganhar! Você vai soltar a minha esposa! Tenta me atacar! Ai! Tenta me... Tenta me atacar de novo! Isso não adianta! Você não pode me derrotar assim! Eu sei que isso tá te machucando, Kawaki! Vai lá! Não! Vamos fazer o seguinte, então! Olha só! O quê? Se você não parar, ela irá morrer! Não, Kawaki! Não, Kawaki! Não, Kawaki! Não faça isso! Kawaki! Você tem certeza que vai continuar? Ai! Tá, mas se eu entrar aqui dentro, você vai soltar ela! Você vai deixar ela sair pra ver se ela realmente não tá mais aqui! Mas fica na metade da porta ali já! Tá, mas aonde que eu entro nisso? Aqui! Aqui mesmo! Aqui, ó! Ó! Aonde? Ali, ó! Mas não tem uma entrada! Ai! Entra aqui! Vai! Ai, meu Deus do céu! Eu tô sendo obrigada a obedecer esse cara! Tá! Agora eu vou tirar ela, tá? Fica aí! Só pra você ver que eu tô... Que eu tô de palavra! Ai! Agora você vai morrer aí! Não, 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 não! Não, não! E se eu sair daqui, eu não sou obrigado a ficar aqui dentro! Você vai ficar aí dentro, que é impossível você destruir esse material! Ai, será que eu não consigo mais destruir isso? Será que ele selou isso mesmo? Consegui! Consegui sair a porta! Não, não! Eu vou colocar esse material aqui! Você não vai conseguir me prender aqui, Kawaki! Já falei isso pra você! Eu vou... Você vai pra mim dentro, sim! Vai! 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 Cadê a sarada? Cadê a sarada? Eu vou ter que usar meu poder... Ela já tá lá na vila! Mas eu vou usar uma coisa em você! Você quer ver? O quê? Você vai ali pra dentro? O quê? É meu novo poder! O quê? Mostra, Kawaki! Mostra, Kawaki! Meu Deus do céu! Por que eu te vi lerdo? Não sei! Não, 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 não... Não, 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 não... E agora o que eu vou fazer aqui dentro? Boa sorte aí com a comida Como isso? O que? Então pegou em você o meu ataque? Como você tá conseguindo destruir em volta disso aqui? Esse bloco aqui pode não pegar aqui dentro Mas em volta eu consigo Sai! Você tá sentindo onde eu tô? É mais ou menos, mas tá Eu preciso pensar pra sair daqui Ele usou uma habilidade nova dele Não sei o que foi Será que a kunai do meu avô Eu consigo lá pra fora? Ai, eu vou testar, vai 3, 2, 1